E aí, você está preparado para a próxima tendência, a próxima coisa que vão fazer para te enrolar e fazer você gastar o seu tempo e talvez até mesmo, quem sabe, te confundir e te começar a fazer ter fé na ciência, né? Fé é o firme fundamento do que não se vê e a certeza do que se espera. Então, eles querem que você passe a ter fé na ciência, acreditar sem provas, acreditar só na palavra e nas montagens aí que são feitas, tá? Então, a gente vai falar, sim, dos sinais dos céus que estão aparecendo e vamos falar dessa nova tendência aí, sendo que a tendência de 2020 foi aí a questão da grande doença, né? A tendência de 2021 foi a cura para essa doença, a cura, né? A cura para essa doença. A tendência de 2022 foi aí o conflito, né? Só se falava desse conflito entre Rússia e Ucrânia e tudo mais. E a tendência de 2023 agora são os ETs, né? Então, bora lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro essa matéria aí do cometa verde, né? Então, os especialistas identificaram um cometa azulado que, quando a gente enxerga do nosso planeta, ele é verde e que ele rodeia a Terra, né? A gente consegue vê-lo a cada 50 mil anos aproximadamente. Caramba, esses cientistas são muito bons. Eles conseguem calcular a órbita e afirmar que esse negócio estava aqui e passou perto da Terra 50 mil anos atrás. Ô louco! Mas, enfim, a gente tem também esse outro aqui. Esse outro cometa o CX1, né? É que ele também, periodicamente, voltava aqui à órbita da Terra. E dessa vez deu para a gente ver ele entrando. A gente tem aqui os videozinhos, pessoas de várias partes do mundo. Aí, ele entra, desintegra. Aqui esse vídeo aqui não está legal. Aqui tem uma imagem de uma pessoa que deixou a exposição da câmera aberta durante bastante tempo. Aqui a mesma coisa. Aqui mais um videozinho do cometa caindo e... Xabla, olha, ele se desintegra no céu. Vamos ver aqui pelo próprio navegador mesmo. Aqui mais uma imagem, ó. Vamos ver esse. Olha que bonito. O que é bonito é bonito, né, gente? Interessante ver essas coisas. Olha, essa imagem aqui que subiu, muito provavelmente é um reflexo da lente, porque subiu ao mesmo tempo, tá? Aqui, aqui tem foto, tem... Esse vídeo aqui está ruim, se não me engano. Olha aqui. Nossa, pertinho do mar, né? E aqui também uma transmissão ao vivo. Tem uma transmissão ao vivo que chegou a pegar levemente aí a entrada desse cometa, né? Daí a gente olha toda a situação. A gente tem também aqui, Estados Unidos derruba o objeto não identificado. O terceiro em três dias. E o quarto nesse mês. Então, o governo norte-americano, junto com o Canadá, aí derrubaram o objeto. E já são quatro objetos. Assim, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13. Então, em 13 dias, já foram quatro objetos aí derrubados pelo governo norte-americano. Estão contando até o balão, o suposto balão chinês de espionagem, né? Carregando o balão télite, né? Aliás, o conjunto é o balão télite, né? E a grande verdade disso tudo é que, como eu já disse pra vocês, já contei em outros momentos, é que, pra que a sociedade continue funcionando, pra que as cidades continuem funcionando, é necessário que haja pessoas o tempo todo trabalhando e submetendo seu tempo de vida em pró de sustentar tudo isso. Então, a pessoa tem que acordar cedo, sair pra pegar ônibus, sair pra trabalhar, fazer home office, enfim. E ela vive essa vida que a desagrada, que ela realmente não gosta muito, na maior parte das vezes, pra sustentar toda essa sociedade aqui, né? A nossa sociedade, as cidades, elas são uma réplica do paraíso iniciado por Caim. Então, Caim foi o primeiro filho de Eva e Adão, após eles terem sido expulsos do paraíso, e a tentativa de Caim, então, foi recriar esse paraíso. Então, as cidades são uma espécie de recriação. Então, a ideia é que você tenha todo o conforto, toda a facilidade e possibilidades mil, aí, pra você recriar as condições do paraíso. Mas é óbvio que essas condições nunca são, não são possíveis de serem recriadas. A gente tem, no máximo, uma emulação. Então, as cidades são a tentativa do ser humano de voltar ao Éden, sem a necessidade de reconciliar-se com o Criador. É isso que essa grande elite quer, é isso que essa grande elite propaga. E pra que as cidades continuem funcionando, é necessário que haja sempre um clima de tensão. Então, o relatório Iron Mountain, realizado algumas décadas atrás, apontou que a gente sempre precisa ter algo que coloque medo. No caso, o que eles chamaram de tensão de guerra. Então, é necessário que o país sempre esteja, os países sempre estejam nesse conflito constante, ou rumores desse conflito, pra que a população, então, esteja tensa. Mas isso também pode ser substituído por um problema climático, que todos têm que se unir e abrir mão cada um um pouquinho mais. Não precisa abrir mão totalmente da sua liberdade. Você abre mão gradativamente da sua liberdade, em troca de uma suposta segurança provida pelo Estado. Então, você tem aí o Estado sendo o seu Deus na sua vida. Então, quando você tem problemas de segurança, quando você tem problemas de saúde, você vai recorrer ao Estado. Então, as pessoas, elas não oram mais, não pedem mais ajuda ao Criador dos Céus da Terra. Elas substituem essa ajuda pelo Estado. A gente teve aí a crise sanitária, o Coringa, sabe o inimigo do Batman? O Coringa 18 saiu por aí pra assustar as pessoas e tudo mais. Daí a gente teve aquele outro negócio, aquela picadinha, que era pra se proteger do Coringa. A gente tem sempre um conflito e sempre algo muito grande e assustador e urgente, que os portais de notícia e os canais televisivos fazem questão de o tempo todo esfregar na sua cara pra tentar tirar a sua paz, pra tirar a sua atenção, pra desviar o seu foco de vida daquilo que realmente importa, para que você esteja sempre nesse mini clima de tensão. não tenso o suficiente pra abandonar tudo e não sossegado o suficiente pra buscar as coisas que realmente importam, como o caminho, a verdade e a vida que é obtido a partir do Messias de Cristo. Então, tudo isso é feito pra tirar o nosso foco. E o próximo desafio aí, agora, é essa agenda alien, né? Então, sempre um rumor de uma invasão que tá pra acontecer, algo sério, que o jornal vai fazer o tempo todo, vai fazer questão o tempo todo esfregar na sua cara, vai tá acontecendo pra tentar tirar a sua paz. Não muito pra você não se desesperar e ficar trancado em casa e não sair pra trabalhar, e não tão pouco a ponto de você ter paz e poder buscar o que realmente importa. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.